Música 25 de fevereiro de 2015, quarta-feira, está no ar mais um TVO Notícias aqui pela TV Universitária. E o TVO Notícias de hoje começa com um belo exemplo de amor ao próximo. Uma história de superação que tem como resultado uma iniciativa capaz de ajudar pessoas de diversas partes do Brasil a conseguirem doações de sangue. Conheça agora a história do mineiro Gabriel Massotti. É o projeto Salve Mais Um. Quem vê o Gabriel assim sorridente, cheio de saúde, não imagina a primeira vista que o advogado enfrentou por quatro anos uma leucemia. Em 2011, Gabriel descobriu a doença e precisava de doadores de medula. Mas não se deixou abater e usou a dificuldade para desenvolver uma ideia que marcaria a vida dele e de muitas pessoas. Através de um blog, Gabriel contava a rotina de tratamento e convidava as pessoas a refletirem sobre a doença e como seria possível ajudar. Hoje, recuperado, o advogado conta que para superar o momento difícil, seguiu uma receita especial de três ingredientes. Fé, otimismo e bom humor. As pessoas que tratam a doença com fé, otimismo e bom humor, que é o que eu costumo brincar, que é a receitinha de bolo, a gente vê que as pessoas têm uma facilidade maior de lidar com a doença, com os efeitos das quimioterapias. E isso é um fator importantíssimo para chegar à cura. Ao todo, existem mais de 20 tipos de leucemias que atingem menos de 1% da população brasileira. Mas apesar desse número não ser tão expressivo, é importante que as pessoas ajudem com doação de sangue e de medula óssea. Para doação, é bastante simples. O candidato a doação deve procurar um hemocentro para se cadastrar como doador. No cadastro, ele deve apresentar simplesmente um documento de identidade com foto e ele é submetido à retirada de um tubo de sangue na veia. A partir desse momento, é realizado um exame da sua tipagem de medula e esse exame é cadastrado no sistema eletrônico, que é o sistema do redome, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, que é um registro nacional. Atualmente, nós contamos com aproximadamente 2 milhões e 300 mil. E esse sistema, ele é subsidiado pelo governo e gerenciado pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Ao pensar em como a doação de sangue pode ajudar a salvar muitas vidas, Gabriel e um grupo de amigos desenvolveram a rede social Salve Mais Um. Veio justamente aproveitando que, com a história do Gabriel, que tomou uma noção nacional, uma proporção nacional, a gente percebeu que, através da internet, a gente conseguia ajudar não só o Gabriel, mas também outras pessoas que necessitavam. Então, daí vem o nome do Mais Um. Salve Mais Um veio daí. Uma ideia que já se espalhou pelo Brasil, principalmente na região sudeste. Desde o nascimento, Salve Mais Um já alcançou mais de mil cadastros de pessoas doadoras ou receptoras de sangue. Até o momento da reportagem, cerca de 131 cidades estavam inscritas. Para participar do projeto é fácil. Basta acessar o endereço www.salvemaizum.com.br e se cadastrar. O cadastro é simples, ele funciona de duas maneiras. Ou a pessoa entra pelo seu e-mail, ou ela entra através de uma conta do Facebook. A gente quis fazer isso para facilitar o acesso. Ela pode entrar com cidade, estado e tipo sanguíneo. E, a partir desse momento, ele faz parte de uma rede de doadores de sangue. Nós chamamos de Exército de Doadores. Esse exército, ele sai às ruas, vai aos hemocentros. E o principal de tudo é saber essa informação, a informação de quem precisa do sangue. Recuperado 100% do câncer de leucemia, Gabriel agora se considera um ser humano melhor do que no passado. E conta o segredo da felicidade. Muitas pessoas dizem que não há plena felicidade sem voluntariado, sem solidariedade. E hoje eu consigo ver que essa máxima é uma grande verdade. Quando a gente pensa só nas nossas coisas, nas nossas coisas internas, no nosso egocentrismo, e não consegue ver além das nossas próprias necessidades, a gente tem muita dificuldade. Um probleminha desse tamanzinho vira um tamanho enorme. Quando do lado da gente tem pessoas enfrentando situações muito mais graves e que a gente pode, através do nosso voluntariado, através das nossas ações, ajudar. Conquistar o tão sonhado emprego ou voltar para o mercado de trabalho não é uma tarefa nada fácil. Muitas vezes, segundo especialistas, a apresentação pessoal do candidato e o currículo bem elaborado contam pontos na hora de conquistar uma vaga. A busca por emprego movimenta o Cine de Uberlândia. E o perfil dos candidatos que querem uma recolocação profissional ou a tão sonhada vaga no mercado de trabalho é variado. Mas para os jovens, não é qualquer trabalho que serve. De acordo com a superintendente do local, a turma abaixo dos 30 anos busca algo ligado ao computador e que ofereça salário alto. O mundo mudou, a tecnologia mudou o mundo. E esses jovens que estão aí, todos com o iPad na mão, com o iPhone na mão, eles estão por dentro da informação. Então, eles vão buscar um emprego que esteja de acordo com o pensamento deles. Diante dessa preferência, sobra emprego em vários outros setores. Encontrar hoje um açougueiro, serralheiro, carpinteiro é complicado. Em um levantamento recente de mercado, as profissões mais antigas estão em extinção. O jovem de hoje, ele está ligado à tecnologia. Ele não está ligado a ir para dentro de um açougue, mexer com a carne. Isso era uma função que geralmente era passada de avô para pai, de pai para filho. E hoje eles não estão preparados para isso. Nesse cenário de escolhas e risco de extinção de profissões, muitas empresas vão para dentro do CINE em busca de profissionais. E durante o processo seletivo, analisam o perfil dos trabalhadores locais. Nós verificamos que acontece muito da instabilidade profissional, então eles mudam muito de trabalho, eles trocam por qualquer valor a mais que a empresa está oferecendo, eles não se importam em ter um registro muito mínimo na carteira e seguir. E quem procura um espaço no mercado de trabalho precisa ficar atento. No Cine de Uberlândia, são mais de mil vagas ofertadas no setor de serviços. De acordo com a superintendência do local, as vagas de trabalho existem e a demanda para supri-las também. A dificuldade está na apresentação do candidato e também nos erros de currículo. Normalmente as pessoas colocam idioma básico, inglês básico, espanhol básico. Na verdade, ele só deve colocar quando ele tem um inglês intermediário ou avançado. E que ele possa, caso seja exigido, que ele possa comprovar isso. Hoje não se coloca referências pessoais e de empresas anteriores, até porque a empresa depois ela pode checar isso. Foto também não. E tem que ser dentro daquele formato que se espera, né? Tamanho de letra, tipo de letra, tudo isso é importante. Agora, o encaminhamento também é importante. Se ele vai encaminhar, o próprio meio de encaminhamento, ele também tem que ser claro, tem que ser objetivo. No assunto, ele coloca a vaga que ele está encaminhando e a mensagem, ele encaminha o currículo e se coloca à disposição para maiores informações e esclarecimentos com relação àquilo que está colocado no currículo. A apresentação pessoal e a postura do candidato em uma entrevista de emprego, segundo a psicóloga, também devem ser observadas. Durante o processo seletivo, ele tem que apresentar aquelas competências que a empresa normalmente valoriza, que são quase que universais. Postura, ética, comunicabilidade, respeito na relação com o outro, enquanto o outro fala, ele saber esperar o momento dele. Ele está de boné, ele está de bermuda, ele sabe falar o português corretamente. A postura dele diante do entrevistador é que vai contratar ele ou não. Diante de tantas dicas, a principal delas é não mentir sobre o exercício do cargo proposto e, segundo a especialista, ter foco. Se você quer realmente crescer em uma área administrativa, você tem que investir naquilo. Você não pode procurar uma indústria, uma produção, se você realmente quer ser administrativo. Agora, se você quer seguir uma carreira na área mecânica, elétrica, aí sim, você pode investir e ter a resiliência de esperar o tempo que a empresa oferece para você estar crescendo. Porque tem requisitos mínimos, tem toda uma questão aí de plano de carreira. E agora é hora da previsão do tempo. Veja como fica o tempo para esta quinta-feira. Em Uberlândia, céu nublado pela manhã. À tarde e à noite, a previsão de chuva. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 29 graus. Confira agora como fica a previsão do tempo em outras cidades mineiras. Chuva de curta duração em Araporã. À tarde e à noite, o tempo prevalece. A mínima é de 20 e a máxima é de 32 graus. Pancadas de chuva pela manhã em Guriatã. A temperatura varia entre 19 e 32 graus. Céu nublado em Planura. À tarde, previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Santa Vitória, a previsão de tempo quente pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. A mínima é de 19 graus. E tem novidades na Rádio Universitária, que você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí! ... ...